Quarta-feira, dia 27 de setembro, fica na história da política canadiana como o último dia de Anthony Brota no cargo de Speaker do Parlamento. Após a polémica homenagem na Câmara dos Comuns a um veterano que lutou pelos nazis, Brota, demitiu-se e a disputa pelo seu lugar não tardou. No último dia de Brota, Chris D'Antremont confirmou que se vai candidatar ao lugar. O vice-speaker da Câmara dos Comuns deu conta de conversas entre os partidos e da oposição e disse que o objetivo é eleger um deputado dessa ala, dada a sua influência combinada sobre o governo minoritário dos liberais. Um dia antes, os deputados decidiram dispensar os vice-speakers da responsabilidade de presidir aos trabalhos do Parlamento, até que haja um substituto para Rota. Em vez disso, o deputado do Bloco Quebecois e decano do Parlamento, Louis Plamondon, assume o cargo temporariamente até à eleição de novo Speaker. Entretanto, este período previsório fica marcado pelo fim de semana prolongado do Dia Nacional da Verdade e da Reconciliação. Quando a sessão for retomada na terça-feira, 3 de outubro, a primeira ordem de trabalhos é a histórica eleição de um novo Speaker por escrutínio secreto.